Então, nós estamos fazendo sim o nosso trabalho, estamos sim cumprindo a nossa missão constitucional. Pergunto aqui, mais uma vez, falei que seriam três, mas está me abrindo outros parênteses de perguntas. Algumas coisas que o 190 recebe, o cidadão está em surto psicótico, ele está cometendo crime. Aí, a Secretaria de Saúde fala comigo o seguinte, só vou ser abertura, eu não tenho que conter doido não. Nunca fui preparado para isso, nunca fui treinado para isso. Aí, quando eu chego lá e fico fazendo força com aquele indivíduo que está sob surto psicótico, ou psicotrópico, sobre abstinência ou efeito da droga, alguém filma, já joga na internet e começa a denegrir a imagem da PM. Quem que tem que ter preparo para conter aquele indivíduo que está ali acometido de doença? Eu não sou médico, eu sou polícia. É um motorista de ambulância, é uma equipe de enfermagem, etc. Mas aí a viatura sai do policiamento, do patrulhamento, para cumprir mais essa missão que não é nossa. E a gente está aí na labuda mostrando isso. Não sou eu que tem. Aí começa o subjetivismo. Ah, mas e se ele, e se ele? Então tá, a partir do momento que eu fizer qualquer tipo de operação, eu quero uma ambulância comigo. Por que se eu tomar um tiro? Eu preciso de alguém que de imediato me socorra. Simples. Vamos lá, condução coercitiva. Eu sou polícia de segurança pública, polícia preventiva. Condução coercitiva. Alguém desobedece a ordem judicial. O despacho vem para a equipe policial militar buscar aquela pessoa que está desobedecendo a ordem judicial. Artigo 218 do Código de Processo Penal. Confere, doutora Ivanja. É o oficial de justiça que tem que buscar esse desobediente, não sou eu não. A polícia, mais uma vez, pegando uma pedrinha e pondo na mochila dela para carregar. Mais uma vez eu cumprindo uma missão que não é minha. Além do surto psicotrópico e do psicótico que a gente passou, essa questão de condução coercitiva. Encontro de cadáver. A não ser que a perícia chegue no local e detecte atos de violência. Aí teve um crime de homicídio, e aí nós temos a nossa responsabilidade de registrar e partir para o rastreamento. Mas um indivíduo que está caído ao solo, sem marca de violência, por que sou eu? Mais uma vez a sociedade perdendo a viatura em patrulhamento e em policiamento. Suicídio. Até onde eu estudei, induzimento ao suicídio é crime. O suicídio não. Por que sou eu que sou acionado? Quando eu entrei na polícia, eu escutei uma certa vez um negócio. Tem MMG, pai e mãe de muita gente. Então aí eu finalizo, expondo isso que eu posso aos senhores aqui, presentes e ouvintes. Persecução criminal. Política pública. Redução criminal. Missões que são atribuídas a mim, que não são minhas. E a gente tenta explicar isso a um indivíduo no 90, mas ele não entende. E eu entendo a situação dele. Que ele está precisando de um socorro, mas ele precisa de recorrer ao respectivo órgão. E aí quando ele recorre, o respectivo órgão fala assim, é a PM. Ou então eu só vou se a PM for. E aí, como é que fica? Então eu vou começar a ir nesses locais aí, onde tem uma probabilidade de confronto, e eu só vou se a ambulância for. Por que se eu tomar um tiro?